E aí pessoal, sério de vocês, bem-vindos, eu sou Emmanuel, o que fala com vocês é o Matheus No vídeo de hoje eu vou trazer duas notícias para vocês, a primeira é sobre o novo evento que a Capcom está fazendo E a segunda é sobre a nova loja da Nintendo, então deixa aquele like e também se inscreva no canal e bora aí para a notícia Bom pessoal, a primeira notícia que eu trago hoje para vocês é que a Capcom irá fazer um novo evento no dia 15 de abril Então se você está querendo saber mais sobre Resident Evil e está vindo bastante notícia nos últimos dias de Resident Evil Fique ligado porque no dia 15 de abril, infelizmente, numa quinta-feira às 7 da manhã no horário de Brasília Então vai ser meio difícil para a galera estar assistindo aí, mas quem quiser acordar cedo para estar sabendo as notícias Se liga lá que eles vão estar fazendo um evento especial que vai estar falando de Resident Evil Village Vai estar falando também do multiplayer de Resident Evil Verse E também vai estar falando sobre a franquia Resident Evil e sua comemoração dos 25 anos dessa franquia Então pessoal, lembrando só que essa é a segunda apresentação da Capcom sobre Resident Evil A primeira foi falada sobre Resident Evil Verse, que foi mostrado um pouco de gameplay E também ao final do evento foi dada uma demo exclusiva para a Playstation 5 no primeiro evento Então pessoal, o que os rumores estão dizendo é que talvez no final desse evento seja liberado aquele demo que eu falei no último vídeo Que é sobre combate, então nós tivemos um vídeo aí um pouco mostrando já essa demo E também eu já tinha falado que ia lançar uma demo nova de Resident Evil Então os rumores estão dizendo que assim que terminar esse evento eles vão estar liberando essa demo para ser jogada Mas ainda não é 100% de certeza, é só alguns rumores mesmo Então a outra expectativa do público é que a Capcom traga um pouco mais de informações sobre o novo filme de Resident Evil que estão fazendo E sobre a série de TV de Resident Evil Então eles estão querendo também saber sobre essas notícias e também algumas novidades aí Que Nintendo Switch, porque até agora o Resident Evil Village falou bastante de todos os outros consoles menos de Nintendo Switch E parece que estão expectativa aí dos fãs de Nintendo Switch querendo mais essa Resident Evil no Nintendo Switch Só lembrando então pessoal que Resident Evil Village será lançado dia 7 de maio para computador, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox X, NCS Então pessoal, a segunda notícia que eu trago hoje para vocês é sobre a nova loja da Nintendo no Brasil Sim, a Nintendo está olhando para o Brasil finalmente Eles criaram uma nova loja virtual, eles já tinham feito um tempo atrás uma loja dentro do Nintendo Switch Que para mim era um negócio inacreditável E o tamanho do Brasil, a quantidade de pessoas que jogam no Brasil, a Nintendo não tinha uma loja virtual dentro do seu videogame O Xbox e o Playstation já tem isso aí desde o Playstation 3, o Xbox 360 já tem isso aí E a Nintendo não tinha aqui no Brasil Eu acho muito fraco o marketing da Nintendo no Brasil A tentativa de venda da Nintendo no Brasil A Nintendo está perdendo muito dinheiro com o brasileiro, que os brasileiros compram muito Os brasileiros mais jogam videogame no mundo E a Nintendo perde muito dinheiro com isso, sabe? Que eles não olham muito para o Brasil Porém as coisas estão mudando um pouco para nós Finalmente, espero só E agora eles começam a traduzir os jogos, né? Por favor Mas no início do ano eles lançaram a loja virtual dentro do Nintendo Switch E agora eles estão lançando, relançando Eu já tinha uma loja virtual no Brasil da Nintendo Switch Porém era uma loja bem fraca Era uma loja que tinha jogos da Nintendo E os grandes lançamentos se deu, não tinha muita opção Agora eles fizeram algo muito parecido com a loja americana Com as lojas europeias Então, por vendo as outras lojas de outros países A brasileira ficou bem parecida Tem muito mais quantidade de jogo Tu pode fazer qualquer compra ali e já jogar para o videogame Então tu tem informação do jogo, trailer, foto Que nem... Eles meio que migraram a loja que tem no Nintendo Switch Para o computador Então eu vou estar aqui mostrando um pouquinho da loja para vocês Então pessoal, aqui temos a tela de entrada Aqui tem que fazer login, né? A conta, então... Os jogos, podemos ver que agora já tem uma grande quantidade de jogos Para a Nintendo Podemos ver que não é só aqueles jogos ali A loja antiga Quem viu a loja antiga pode ver que já veio um pouco o jogo Agora já tem os lançamentos Diversão com a família Então eles já criaram um jogo Jogando com... Para jogadores experientes Então podemos ver que aqui eles já Melhoraram bastante Até a interface gráfica Deixaram mais bonitinho Fizeram algo mais... Trabalhos que não é tão trabalhoso assim Quem conhece programação sabe que expõe só pegar a loja americana E fazer a tradução para o português E a migração dos dados ali Dos jogos que vão vender aqui no Brasil, né? O designer já estaria pronto Porém, podemos ver que deu uma melhorada muito grande da antiga loja para a nova loja Então, resgatando códigos como sempre Compras digitais e tudo mais Aqui região Brasil, né? A pandemia brasileira aí Não Portugal nem nada de gênero Versões demos gratuitas Então eles fizeram um negócio bem legal aqui, pessoal Não vou estar entrando muitos menus aqui Postando para vocês aqui alguns descontos Então também temos descontos por aqui É interessante sempre estar dando uma olhada nisso Porque a Nintendo de vez em quando faz esses descontos aí Bom, pessoal, então podemos ver que a loja da Nintendo mudou bastante Bom para brasileiros Agora eu espero que a Nintendo continue indo para o Brasil E comece, já trouxe agora o videogame para ser vendido para cá Comece a trazer jogos Comece a traduzir os jogos E o gamer brasileiro merece isso Porque ele se esforça Ele vai comprar no exterior para trazer para cá Porque não tem aqui Porque ele gosta de jogar Ele ama jogar Então, Nintendo, por favor, faça o favor E traduz os seus jogos para português brasileiro Por favor, Nintendo, traga os jogos para cá Que a gente quer comprar A gente quer usufruir aí E não ter que estar entrando no mercado cinza aí Para poder adquirir as coisas Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então, pessoal, deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Vão assistir o evento Depois comentem aqui Ou comentem aí o que vocês estão esperando pelo evento E também já deixa aquele comentário O que vocês acharam nova lá de Nintendo E o que a Nintendo pode melhorar ainda aqui no Brasil E eu quero agradecer muito Pessoal, assistindo o vídeo até o final E já deixa aquele like E se inscreva no canal Que me ajuda bastante Muito obrigado mesmo E até a próxima Valeu, falou, tchau 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 Tchau